E aí, Moçaro, ó! Mostra já fez o que é piranha aqui. Puta porra! Vamos aqui, Arana. Não tá vendo aí que não tem nada, né? Olha o jacarinha ali. Vamos lá, Arana. Será que vai ficar osso ou não vai? Olha lá Olha aí, ó Aqui nós alimenta todo mundo Olha lá, vem o outro A canoa chegando Olha o ataque Olha lá, ó Cafézinho da tarde Olha A canoa 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 Obrigado.